Ah, se não fosse Deus, aonde nós estaremos agora? O Senhor que abre porta e fecha a porta, o Senhor que move os céus, o Senhor que cavalga sobre os querubins e voa, observando todas as coisas na terra. Oh, nós invocamos o teu nome agora, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós nos colocamos agora na brecha em oração e clamamos, dissipa as obras das trevas, quebra os laços preparados contra nós, Senhor, que aquele que criou o laço caia nele, mas que nós saiamos ilesos, ilesos, porque o Senhor é aquele que defende a nossa causa. Defenda, Senhor, o nosso nome com a tua justiça, oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, entra na peleja nessa hora, quebrando, Senhor, tudo aquilo que foi colocado em nosso caminho, as pedras, as montanhas saiam agora da nossa frente, em nome de Jesus, nós damos agora um comando, em nome de Jesus Cristo, que todo o embaraço no reino espiritual e no reino físico, seja agora destruído, aniquilado, abanido da nossa frente, sai, 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 em nome de Jesus, que o caminho esteja aberto para que nós possamos passar. Pai, nós queremos cavar poços e que a água venha a brotar, a tua palavra diz, Senhor, que quem é fonte podem tirar, mas nunca vai secar, nos coloca nos lugares de poços, queremos cavar, oh, Deus, e beber da água, da água que vem do teu Espírito, alargue a nossa tenda, ah, nós vamos crescer, nós vamos prosperar e ninguém vai impedir, chega Espírito Santo e move, hoje é dia de mover, através dessa oração, Senhor, o céu se abre, o inferno estremece, Deus garante vitória para você que ora comigo, levanta tua mão, Pai, essa pessoa está clamando a ti agora, por justiça, para que o Senhor entre onde ela não pode entrar, para que o Senhor faça o que ela não pode fazer, quebra o jugo, Senhor, quebra o jugo, desmascara o adversário, aquele que inventa, aquele que calunia, aquele que denuncia, ah, Senhor, sem causa, aquele que nos amaldiçoa sem causa, tua palavra diz, maldição sem causa não prospera, não prospera, oh, Deus, eu levanto a minha mão agora, e se alguém que está orando comigo está na mesma fé, levanta tua mão, nós dissipamos as obras das trevas em nome de Jesus, nós declaramos agora que os nossos inimigos sejam envergonhados e caiam por terra em nome de Jesus, declaramos a falência das trevas agora em nome de Jesus, hoje, no momento dessa oração, nós vamos fazer essa oração agora três vezes, as trevas não prevalecerão, as portas estão se abrindo para nós, Deus vai nos honrar, Deus vai nos colocar de pé, é um tempo novo, é um tempo de vitória, prepare-se para você viver algo novo na sua vida, porque as portas vão se abrir e você vai prosperar, oh, Deus levanta o humilhado, Deus levanta o desprezado, o Senhor está contigo, e Ele honrará os teus passos na terra, Ele justificará você, e Ele abençoará a tua vida, se você recebe, diz amém, 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 porque Deus é a tua força, e Ele vai na tua frente, você será em tudo bem sucedido, faz a oração hoje, nessa hora que você está aqui três vezes, levanta a sua mão e declara, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, e ativar o sininho, um abraço. E ativar o sininho, 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 Obrigado.